A economia mundial e mercados financeiros resilientes em 2023. Ano positivo para ações, mas muito concentrado em algumas empresas. Desvendamos a mais recente alteração à nossa alocação de ativos. Consegue antecipar qual foi o movimento da BKPA GA? Este segundo quadrimestre de 2023 teve três temas a pautar a evolução dos ativos de risco. A inflação, a tentativa de a diminuir por parte dos bancos centrais e o abrandamento económico da irresultante. Os mercados reagiram com aparente nervosismo às subidas de taxas de juro e, principalmente, há os comentários dos principais agentes decisores, que reiteraram a manutenção das políticas monetárias restritivas. No que diz respeito à inflação, nos Estados Unidos continua a registrar-se uma diminuição rápida dos seus níveis. Já na Europa, a descida está a ser mais lenta e de menor amplitude, principalmente nos países do centro e do norte. A Fed encontra-se nos 5,5%, o que provavelmente representa estarmos perto do pico do atual ciclo de taxas de juro. O BCE está nos 4,25%, insinuando uma possível pausa durante os próximos meses, devido à queda da inflação na zona euro e aos débeis dados macroeconómicos. No Reino Unido, o pico de taxas esperado está agora situado em redor dos 5,75%, bem abaixo dos valores que se registavam antes da última reunião do Banco de Inglaterra. A nível macroeconómico, verifica-se o abrandamento das economias americana e europeia, com a Europa a ser a região que mostra maior sinal de desaceleração, o que levou as ações a registarem desempenho negativo no quadrimestre. Aumentam as esperanças de um abrandamento económico suave e afasta-se cada vez mais a ideia de recessões mais duras, o que suportou a valorização das ações norte-americanas no período em análise. Em contraste, destaque negativo para a economia chinesa, que continua a mostrar sinais de um abrandamento mais forte, o que levou o seu mercado acionista a registrar quedas, em contraste com a valorização dos mercados emergentes. Os fundos da BKPA GA beneficiaram deste contexto e registaram rendibilidades positivas no segundo quadrimestre do ano. Retornos esses, que foram tanto maiores, quanto mais elevada foi a exposição a ações. O Banco Inter Mega TT ainda sofre das maletas que têm afetado o investimento temático em 2023, com a natural exceção da inteligência artificial. Apesar do desempenho positivo das ações em 2023, a concentração de contribuidores para esse retorno é muito elevada. Tomando como exemplo os Estados Unidos, as 10 ações com maior contribuição para o retorno desde o início do ano são responsáveis por 83% do retorno total. Se retirássemos estas ações, o desempenho seria de 4,16% face aos 17,4% registados, o que dá bem para perceber o impacto que estas 10 ações tiveram este ano para o global das ações americanas. Outro ponto, cerca de 40% das empresas ainda se encontravam negativas a finais de agosto. Com isto, queremos demonstrar que tem sido um ano muito difícil para a diversificação total, mas extremamente importante em termos de alocação tática de ativos e da escolha dos títulos em que se investe. Recentemente, alterámos a nossa alocação de ativos estratégica, passando de sub-exposição a ações para neutral. Continuamos sub-expostos a liquidez e com sobre-exposição a obrigações. Nas obrigações, em termos táticos e face ao benchmark das carteiras, privilegiamos o investimento em obrigações de empresas versus dívida pública, tendo em conta os níveis das yields da dívida das primeiras, com sob-exposição aos segmentos de investment grade e high yield. Nas ações, no lado dos Estados Unidos, com o aproximar do ponto mais alto das taxas de juros e tendo em conta a solidez dos resultados das empresas, alterámos o posicionamento de sub-exposição para sobre-exposição. O abrandamento da economia americana deverá ser suave e a descida da inflação irá provavelmente conduzir a descidas de taxas. Estamos positivos para a Europa e para o Reino Unido. As ações europeias têm um caráter mais velho e têm-se mostrado bastante resilientes. As empresas britânicas, em particular, são atrativas quer em termos de múltiplos de mercado, quer em termos de remuneração ao acionista, via dividendos e recompra de ações. Para a economia japonesa, o posicionamento é de sobre-exposição, sendo que a política monetária é mais flexível e o crescimento dos dividendos deverão suportar o mercado em termos relativos. Nos mercados emergentes, o posicionamento é de neutralidade, dado que estas economias deverão beneficiar com o fim das subidas de taxas por parte dos bancos centrais. Mantemos-nos sob-expostos a ações de outros desenvolvidos, em virtude da elevada exposição de países como a Austrália e o Canadá aos setores de matérias-primas, passíveis de serem mais afetados por um abrandamento económico. O seu caráter velho também justifica este posicionamento. Se não quer perder o retorno dos nossos fundos, nem deixar passar a oportunidade de beneficiar da visão e posicionamento da BKPAGA, a nossa completa gama de fundos de investimento é a solução ideal. Aplicamos o capital de forma diversificada e com cariz global, nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Nunca é demais relembrar que, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os fundos da BKPAGA usufruem das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Se perdeu o início de ano positivo, não desanime. No longo prazo, não existe um momento certo para entrar no mercado. Não precisa de chips como este, nem de inteligência artificial. Basta a inteligência humana para saber que devemos investir de forma diversificada, de acordo com o nosso perfil de risco e com o melhor parceiro, a BKPAGA. Invista connosco! Inscreva-se no canal 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 no